Fala pessoal, esse é o Novatos na Cozinha e eu trouxe hoje para vocês uma receita de iogurte natural caseiro que leva só dois ingredientes e é muito fácil de fazer. Não está inscrito ainda? Clica no cantinho ali, inscreva-se já em nosso canal e vamos lá preparar. Bom pessoal, para o nosso iogurte caseiro nós vamos usar um litro de leite integral, marca de sua preferência e agora a gente liga o fogo e vai esquentar esse leite até ferver. Enquanto seu leite esquenta, fica de olho porque a ideia é não deixar esse leite derramar inteiro no seu fogão. Olha lá pessoal, está começando a fazer umas bolinhas na borda, ele está quase fervendo, é bom a gente misturar um pouco agora para ele não formar uma nata, tá? Agora é hora de ficar esperto para não derramar no fogão. Olha lá pessoal, começando a ferver é hora de desligar o nosso fogo antes que ele derrame todo no nosso fogão e agora a gente vai deixar esse leite esfriar um pouco para a gente fazer a segunda etapa. Então, que temperatura ele precisa estar daqui para frente? Perto dos cinquenta graus, tá? Como é que a gente sabe isso? No momento que a gente consiga colocar o dedinho dentro do leite e manter por dez segundos. Agora com certeza ainda não, ele está bem quente. Eu vou até dar uma misturadinha para ele não formar nata e aguardar esfriar um pouco. Percebe que a temperatura está boa, então agora é o seguinte, tem que contar até dez. Fechou? Quer dizer que ele está na temperatura boa, está quente ainda, mas suportável. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pôr um pouquinho no bowl. Não é muito, tá gente? É um pouquinho mesmo, ó. E aí eu vou colocar o iogurte natural aqui. Então, ó, a gente vai misturar esse iogurte aqui em um pouquinho do leite quente para temperar esse iogurte. Assim ele não perde o efeito dele, ó. E aí a gente vai trazendo o leite para cá aos poucos. Alta mais um pouco. Mistura. E agora o restante do leite. Mistura bem. Feito. Agora a gente vai cobrir com o filme. Fechadinho. Coloca numa mantinha. Pode ser um pano, pode ser uma toalha. Ó. É isso aqui, ó. Embrulha bem o seu iogurte. Para ele manter essa temperatura por um tempo. E a gente vai deixar de seis a oito horas aqui. Já já eu abro para a gente ver como ficou o nosso iogurte. Bom, pessoal, vamos ver como é que está o nosso iogurte. Eu deixei de um dia para o outro, tá? Então a gente fez ontem, né? E agora, olha que bacana. Vamos tirar o filme. Olha que bonito, gente. Parece que está bem lisinho. Vamos pegar uma colherada para a gente ver aqui, gente. Olha, gente. Olha que show de iogurte, gente. E é assim. Iogurte natural. Super bacana. Feito em casa. Sem conservantes. Sem um monte de químicas. E aí você pode, inclusive, saborizar agora. Com um pouco de morango. Com uma geleia. Com mel. Fica super bacana. E o perfume é incrível desse iogurte. Pessoal, outra coisa bacana. Quer transformar isso aqui no iogurte grego? Aquele mais denso, mais sequinho? Fácil. Uma peneira grande. Coloca um pano de prato dentro. Um pano branquinho, limpinho. Coloca todo esse iogurte sobre o pano. E deixa o soro escorrer duas, três horas. E aí você vai vendo quanto você quer deixar ali de tempo do soro vai escorrendo. O iogurte vai ficando mais seco. Passa até o ponto do grego. Ele chega a ficar quase uma textura de ricota, tá? Então depende do tempo que você deixar. Mais soro escorre. Mais sequinho fica o seu iogurte. Fica quase uma colhada seca. Curtiu nosso vídeo? Não esquece de deixar o like aqui pra gente. Compartilha com todos os amigos. Não está inscrito ainda? Eu vou repetir o que eu falei no começo. Inscreva-se já em nosso canal. Se liga no cantinho aqui. Liga os sininhos também. Seleciona todas as notificações. Assim a cada vídeo bacana a gente lançar, o YouTube te avisa. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.